Live Mundial FM Para quem não nos conhece, o que o Bolso Forte faz de diferente? O Bolso Forte ajuda você a investir bem? Óbvio! Investir bem é... eu chamo isso de óbvio, eu faço isso há 20 anos. Meu pai, outro sócio do Bolso Forte, faz isso há 40 anos. Então, investir bem é óbvio, mas não está aí o nosso grande mérito, não. O nosso grande mérito está em te ajudar a criar o hábito de investir, a fazer você guardar dinheiro todo mês, e agora presta atenção, só que guardar dinheiro sem sofrer, sem ficar economizando igual um maluco, porque ninguém aguenta uma pessoa pão dura, ninguém aguenta uma pessoa que só pensa em dinheiro. E isto não é sustentável. Ninguém consegue ficar economizando, economizando, economizando por muito tempo. Vai chegar uma hora que você vai dar um bico para o ar e falar, quer saber, deixa eu viver o meu presente, porque nem eu sei nem se eu vou estar vivo no futuro, e eu concordo mil por cento com este teu pensamento. Só que também não pode sair gastando tudo o que ganha, porque vai ter problema lá na frente. Eu não gosto de ficar trazendo esse lado pessimista, né? Ó, se você não fizer, lascou lá na frente, mas é a realidade. Então, qual que é o grande mérito do Bolso Forte, na minha humilde opinião? É conseguir te ajudar a criar o hábito e a guardar dinheiro sem sofrer. Porque se você faz algo bom para você, que você não sofre, você consegue fazer isso para sempre. É óbvio. E aí, claro, como investir bem o teu dinheiro. Mas investir bem é só o terceiro pilar. Vou te contar uma coisa que talvez você não saiba, talvez sim, talvez não. Então, o que te leva à liberdade financeira, o que te deixa rico, não é a rentabilidade. Olha só. O que te leva à liberdade financeira são os aportes, são os investimentos que você faz. É a quantidade de dinheiro que você guarda todo mês. Só que, presta atenção, a rentabilidade antecipa este processo. Porque se você não guarda dinheiro todo mês, não adianta você investir bem, porque você não tem dinheiro para investir bem, ou você tem muito pouco. Só que, se você só guarda dinheiro sem se preocupar com a rentabilidade, talvez você nunca vá atingir a independência financeira. Vou te dar um exemplo. Quem guarda 10% de quanto ganha na poupança, nunca vai atingir a independência financeira. Nunca eu exagerei. Vai demorar 100 anos. Então, sei lá. Se você viver mais do que 100 anos, pode ser que dê certo. Tá? Então, já guarda isto para você que está me ouvindo pela primeira vez, ou os nossos mais de 10 mil alunos que estão por aí também. Ó. O que te deixa rico são os aportes que você faz. A rentabilidade antecipa o processo. Tá? Então, não adianta se preocupar só em ganhar mais. Um dos melhores exemplos que eu tenho é o do André. O André é um advogado. E assim, também se engana quem acha que, ah, porque é engenheiro, advogado, médico, profissões que, teoricamente, ganham mais, né? Tem mais facilidade para ficar rico. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O André é um advogado. Nunca guardou dinheiro na vida. Depois que ele fez o curso, em três anos, ele saiu do zero para o 500 mil. Você acha que para sair do zero com 500 mil foi só com rentabilidade? Óbvio que não. Óbvio que não. Foi mudança. E mérito dele, né? Eu costumo dizer que o Bolsa Forte tem 1% do mérito nas pessoas. 99 é da pessoa que tomou a atitude. Então, ele mudou a forma de pensar, aprendeu a guardar dinheiro sem sofrer e, claro, investiu bem e conseguiu ter, deu esse salto de zero para 500 mil. Quero já mandar um grande abraço para todo mundo que está no Instagram. Estou vendo o povo aqui, ó. A Carmen, a Adélia, a Neia, o Sérgio, a Pri. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Trouxe alguns números para você. Você que tem mil... E por que eu trouxe esse tema, hein? Eu trouxe esse tema porque todos os dias no Instagram chega a seguinte pergunta assim, ó. Eu tenho mil reais. Onde que eu aplico minha grana? Eu tenho mil reais na poupança e está rendendo muito pouco. Como que eu faço para ter mais rentabilidade? E é por isso que eu tive a ideia de trazer esse tema. E olha só que interessante. Se você tem mil reais na poupança, esse é todo o dinheiro da tua vida? Se você investir bem esta grana, olha só. Você tem mil reais na poupança, você quer melhorar a rentabilidade. É isso que você quer. Só que se você só tem mil reais, você não pode correr risco. Porque você não tem nem a reserva de emergência ainda. Está formando ela. Tudo certo com isso. Mil reais na poupança, depois de um ano, vai virar mil e quatorze. Se você investir bem num produto que eu sempre falo muito bem, que é um CDB com liquidez diária, de um banco médio, que tem fundo garantidor de crédito, ou seja, a mesma segurança que a poupança, ao invés de você ter mil e quatorze, você vai ter mil e quinze. Um real a mais. Será que você tem que se preocupar com rentabilidade ou tem que se preocupar com outra coisa? Vamos falar do número grande? Se você tem um milhão de reais na poupança e você não conhece nada de investimento e você não quer correr riscos, você quer ter a mesma segurança que a poupança, um milhão na poupança depois de um ano vai virar um milhão e quatorze mil. Aproximado, tá? Se você tem um milhão de reais num CDB, vai virar um milhão e quinze mil. Mil reais a mais. Será que quando você tem um milhão de reais, mil reais no final do ano, muda alguma coisa? Não muda. Quis trazer esses exemplos para te mostrar que a rentabilidade é só o terceiro pilar. Mas é importante, a gente vai falar sobre isso. O que eu acho que você deve fazer então? E quando eu falo eu acho, é o que eu acho. Ninguém é dono da razão aqui. Sei lá, é o que eu fiz para mim e muita coisa que eu faço para mim. Se você tem mil reais, se você tem cem reais, se você tem dez mil, não importa o dinheiro que você tenha. Primeiro de tudo, seja grato. Seja grato. Por quê? Às vezes a gente tem cem reais e a gente não dá valor. Às vezes a gente tem mil reais e a gente acha que é muito pouco. Ou as pessoas falam, fazem de uma forma para achar que esse dinheiro é muito pouco. Você tem noção de quantas pessoas estão endividadas no Brasil? Quantas pessoas passam fome no mundo? Então se você tem mil reais no teu banco, na tua corretora, na porcaria da poupança, não importa, seja grato. Porque você está muito melhor do que muita gente. Então seja grato. Mas, como eu falei, não adianta focar na rentabilidade. Você precisa focar no quê? Em ganhar mais dinheiro e ou aprender a gastar menos de modo que te faça sobrar mais dinheiro para você investir bem. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM